Música 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 Boa pessoal Aqui é o GamerBoss Bem vindos a um dos meus vídeos Estamos aqui para Call of Duty Campanha É a segunda parte Da série Fire Alta Cora Música 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 E aí ela está RETRIBUTION Home sweet home I live it down here a day I prefer the wild black yonder I prefer the wild black yonder I prefer the wild black yonder I prefer to go to this part When this is already there I will go Adios And return to this ship In this ship Are we there, Lieutenant? Lieutenant Reyes What the hell is that? I think we found E3N Indeed sir, petty officer first class E3N Enhanced tactical humanoid Third revision That's a mouthful What are your orders? I'm assigned to retribution, reporting to Captain Alder Program for combat? Fairly men, born to kill Look like you can kick some serious ass Well, now you're just making me blush, sir Step side, Ethan These old goats can still climb Welcome aboard, Admiral Well, now that we're all acquainted Let's get up and away Roger, Admiral Roger, Six Crown's list, Guardian of Engines Copy, Ravens Six, Dev engines Top Cat is on board, we're coming to you Copy Six Vengeance is awaiting your arrival You kept the Ethan project well under the radar, Admiral Captain Alder Newton First troop ready model Quite remarkable We're revealing him at the ceremony today You know I got stage frack, right, sir? You got feelings, Ethan? I do I do I carried the brain of a hidden farmer Holy shit, are you serious? No, man, not at all You got you, Lieutenant I did not I did not You know that I don't like to watch a lot of films Because they increase the video And we don't have to go through the action I don't know what is happening I don't know what is happening I don't know what is happening I'm okay I'm okay I'm okay I'm okay I'm going to die, man I'm the best shot in the world I'm going to get the weapon from the cart I'm going to get the right 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 Ok É muito bicho Eu sei que não sou bicho É muito bicho Nossa Como é que eu morri? Eu não posso muito Eu posso ir agora Eu estou com ele da parte da parte da história Eu estou dando tudo Vou atirar a todo momento Eu estou fazendo isso Eu posso ir para o máximo Eu vi isso Pum Pum Toca! Toca! Agora não me abaste de cais Deve encontrar O cara estava ali! O cara estava ali! O cara estava ali! O cara está aqui! Toca! 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 I'm down! I'm down! O que é isso? Eu não consigo soldar Eu não consigo soldar Obrigado 1,2,3,4,5 kills 1,2,3,4,5 kills Sam & Serão da minha Minha! Minha! Mas tem que ter uma data dele You are not going to use me to kill my dreams Don't use me to kill my dreams Don't use me to kill my dreams Tsunami! Tsunami! I don't see anything Tsunami! 1,2,3,4 Jesus! I have a ball It's not that I have a ball I have a ball I have a ball I can do that I can do that I can do it What happened to me? What he did I can do it How is it? O! O! O que é isso? Ah, é o Iten O Iten parece que... O que é isso? 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 Eu acho que é o pai do fumo Não, não, não Eu morri pessoal Eu não me perdi Eu até parece que eu morri Eu não me perdi Eu acho que é o Iten Eu não me perdi Eu não me perdi Caneco Eu não me perdi Eu não me perdi Eu não me perdi Eu não me perdi Não me perdi Não me perdi Eu queria ver o que aconteceu Mas não me perdi Eu estava mal afferrok Vamos lá Não me perdi Vamos lá 1,2,3... Tira! 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 Já morreu! Tira! 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 1,2,3... 1,2,3... O outro. Xeus? Siaus? Xeus? 7,4... Xeus? 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 IZ? Vou pegar ela Vou pegar ela Vou pegar ela Oh, danseam o que é isso? O que é isso? Não é isso? O que é isso? O que é isso? Estou me matando Ai eu ia me matando ali Espera ai eu nunca consegui ver se o fogo mata Mata! O fogo não mata pessoal Eu nem te vi Pessoas olha o tanto Pessoas queriam me matar Eu pensava que ele era da minha e tudo O que é que eu queria que ele fizesse? Tanto gente Não vou passar isto Descubra! Respire! Estou prontando um as pessoas Entire que o fogo está Estou prontando o movimento No te viro Descubra! Tchau, tchau. Boom! Why are they attacking us, Sergeant? Seta's been trying to take control for years, Ethan. They knew our whole fleet was here. Move up, let's go! Reyes, pie that door. I'll clear it behind you. Check. Shut that up. Go to the lab! Break out! One o'clock. I can't get him. Cover! Go! Get behind the wall! He's done. Let's get out there. Why is he still here? What if he stopped then? I got hit. I got hit. I got hit. Não, você fica lá. Retribution, isso é 1-1 Go for it, 1-1 Gator, eu preciso SCAR-3, airborne for interdiction, call for fire to follow Copy, lieutenant, time for target, 1 mic Topcat to go, air is inbound for suppression Once they engage, we're taking this hill Roger, Topcat, goals are in place Eclipse, go weapons free Let's get to the tower, go, go, go! Keep moving I didn't see that, I put it there and I didn't see that, guys Oh my god Ok ok, time for Fall for fire And then feety bad bad Tali de atos, 3-1. 3-1, on station Agent Zeus, 3-Q 3-1, in position for gun 3-1, target marked Roger, inbound Kill, sir Target destroyed Guns, guns, guns Force up, towers at the top of the hill 5, let's go 1 o'clock Good effect on target, 3-1 Copy, disengaging We got targets through the wall Grenades, grenades Contact I can't get you I understand 3-1, on station In a second, come to land Enemy, 1 o'clock I'm running in Contact, 3 o'clock Shoot hit Give me some pacifier 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 2-3-1, 2, 1, 3, 2, 1 Snaps I'm gonna snaps I'm gonna snaps I'm gonna snaps I'm gonna snaps Tchau! 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 Xô, por favorito Cooo Não tem problema Você tem que usar outra vez O que é isso? O que é isso? Parece que o Batman O que é isso? 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 Eu sou o GamerBoss, vamos para o próximo, adeus!